Tem até uma situação engraçada de um aluno do curso de ensinante, ele vai falar pra mim, professor, porque eu sempre dou monitoramento toda semana, eu reúno os alunos, uma vez por semana, pra tirar dúvidas, né? A aula viu com todo mundo. Professor, eu tô com dor nas costas, tô com dor na mão, como que você tá com dor, meu? Aí eu falei, você fez exercício tal? Fiz. Fez isso. Fez alongamento? Fiz. Fez isso? Fiz, fez. Aí eu falei, meu Deus, ele fez tudo e tá sentindo dor, falei, o que tá acontecendo? Aí eu falei, quanto tempo você tá estudando por dia? Ah, eu fico tocando, às vezes, umas quatro horas por dia. Eu falei, para de fazer isso agora. Por quê? Esse é o maior erro do ensinante, né, cara? Ele realmente progrediu muito, mas ele tava estudando, tocando muito as horas. É lógico que vai sentir dor, porque o músculo ainda não tá acostumado com aquela carga, né? A gente trabalha com a micro-musculatura, né? Então, é uma carga muito pesada, a gente é comparado com o atleta. Então, aí eu falei pra ele, ó, então calma, gente. Pega mais leve aí, ou divide, né? Coloca uma hora de manhã, uma hora da tarde, sei lá. Porque, realmente, aí, quem tá iniciando, já pegar essa... Tantas horas, você vai do ano mesmo. Não adianta, né, Boaz? Não adianta, iniciante, não adianta ele querer estudar cinco horas por dia, cara. Não, tem que ir com calma. Tem que entender o processo, ter paciência. É que nem você cozinhar, pra cozinhar, cara, eu não tenho paciência. Eu já meto no fogo alto, eu não quero baixar, e a Débora fala, baixa esse fogo, não é, você vai queimar. E eu, não, vai, pode fazer, deixa assim, daqui a pouco queimou. Entendeu? Não é assim, cara, é a mesma coisa. Exatamente. Tem que ter um processo. Tem que ter um processo. Tem um processo, tem um passo. Pra você ter sucesso, tem que ter uma boa orientação, alguém que saiba te orientar. Não é um cara que saiba tocar. Porque, às vezes, o cara que sabe tocar, ele não sabe ensinar. É diferente. Não é regra isso. Então, você tem que ter uma boa orientação. Você tem que ter disciplina. Você fazer o que tem que ser feito. E depois disso, que você tá fazendo o que tem que ser feito com uma boa orientação, você tem que contar com o fator tempo. Não o tempo que você vai estudar. O tempo que você vai ganhar maturidade, que você vai... Tem que contar com o tempo, cara. Sem dúvida. Não tem jeito. Não dá pra você meter o bolo dentro do forno a 5 mil graus. Não vai assar. Ele vai queimar. Não dá certo. Exatamente. É a mesma coisa. É. Né?